Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo que eu quero é ser alguém que pode ver uma mulher gigante Podem até gostar de ficar unidas E se não gostarem não vai ser uma vida Mas se eu pudesse eu ia querer ser uma mulher gigante Mulher gigante! Tudo que eu quero é ver vocês virarem uma mulher gigante Obrigado por assistir!